A doença como caminho de despertar. Parece uma loucura a gente ouvir isso, mas faz tanto sentido quando a gente começa a entender como o corpo fala com a gente, né? O que cada doença, sintoma, tá tentando pedir pra gente olhar encarecidamente. E hoje quem eu vou trazer aqui é um médico, ginecologista, constelador familiar, que é o Adail Tomeira. Ele tem um trabalho incrível e ele consegue associar todos esses conhecimentos justamente trazendo isso. Qual é a consciência que a doença quer mostrar pra gente? Seja bem-vindo! Obrigada, que prazer voltar a falar com você aqui. Eu sempre te acompanho, vejo tudo seu, vejo a sua... Quando você tava em algumas salas no Clubhouse, acho que agora você deu uma respirada de lá, não sei, não tenho te visto mais, mas acompanho todos os seus conteúdos, seus vídeos e não teria como a gente não trazer você pela tua consciência como homem, antes de tudo, né? Pelo trabalho incrível que você faz associando a medicina com a constelação familiar, com toda essa consciência psicossomática também. Então, Adail, eu queria que você começasse contando pra gente quem é você, pra elas entenderem a sua trajetória. Eu sou um ginecologista fora da caixinha. Que ótimo! A gente ama todos esses! Eu muito cedo decidi ser médico. Eu queria ser tratorista, depois bombeiro, depois decidi ser médico. Eu tinha mais ou menos 11 anos e com 13 anos eu tive um acidente. Eu bati de bicicleta contra bicicleta, bati a cabeça no chão e depois eu fiquei em coma, fui operado, teve que abrir a cabeça e aí assim, quando eu recuperei eu vi assim, se eu não morri era porque tinha algum motivo pra eu ficar vivo. Porque no dia que chegou pra operar, foi em 73 isso, tava na epidemia da meningite, o que o médico disse é que chegaram duas pessoas, o neurologista. Tinha uma senhora, acho que de uns 40 anos, e eu, que na época tinha 13 anos. Ele falou assim, ó, esse aqui tem mais chance, vou operar esse. E a senhora acabou falecendo. Não deu tempo de operar. Então eu falei, se de alguma maneira Deus me proveu essa chance, e ali nesse momento eu decidi que eu ia dedicar a minha vida ao estudo da medicina e ajudar as pessoas. E aí eu tinha uma outra história, que é a história de parto da minha mãe. A minha mãe conta uma história de parto terrível. Do seu nascimento? Meu nascimento, a história de quando eu fui nascer. Primeiro de tudo, que meu pai tinha acabado de comprar um caminhão. Meu pai era motorista de caminhão. E ele carregou o caminhão, que apareceu um trabalho, ele ficou um dia esperando, dois dias esperando, três dias esperando, e eu não chegava. Ele falou, ó, não dá mais pra esperar. E ele saiu. No dia que ele saiu, eu nasci no outro dia. E eu nasci, meu pai, longe. Então, eu escutava isso, assim, tipo, seu pai não te ama, tá vendo? Ele te abandonou, né? E isso era uma história. E a segunda coisa, assim, que ela ficou sozinha numa sala fechada, em quarto escuro, sem luz, ninguém entrava. E quando entrou um médico, cinco horas da manhã, escutou o coração, provavelmente estava em sofrimento fetal. E ele saiu já, vamos rápido, não sei o que, já levou aí, fez uma RAC, fez um FORSP. E, assim, é uma experiência de parto... Traumática. Traumática. E aí eu falei, não, eu vou querer propiciar às mulheres uma experiência respeitosa de parto. E daí, porque o primeiro parto que eu assisti foi um parto em casa. Eu estava no segundo ano da faculdade. E ali eu falei, não, é isso aqui que eu quero fazer, eu quero fazer uma obstetrícia desse jeito, sem cortar, sem intervenção, sem ficar furando, sem ficar deixando a mulher viver. E eu fui terminando a faculdade, eu fiz Unicamp, e depois eu fui fazer a residência. E naquela época, quando eu terminei, não tinha ninguém no Brasil que fazia isso. Ninguém, ninguém, ninguém fazia parto em casa, parto na água, assim, com... Dentro de uma abordagem que eu considerava científica. Falei, não, eu vou estudar esse negócio. Eu fui para a França, eu encontrei o Leboaia, trabalhei num hospital na França, fiz curso de homeopatia. Voltei para o Brasil, comecei a fazer parto, fui para a Holanda, vi parto em casa. Fui para a Bélgica, vi parto na água. Fui para a Alemanha, fiquei um mês em Oxford. Depois eu fui para a Austrália, rodei o mundo para pegar tecnologia de parto, para dar segurança, fazer parto. E aí, assim, fui embreiando no universo feminino, e fui me trabalhando, e fui seguindo. Aí cria a homeopatia, a acupuntura, e a constelação que entrou na minha vida 11 anos atrás. Aí, aí fechou. Para você, qual seria a medicina ideal? Vamos pensar numa coisa, mesmo que seja ilusória. Mas pegando você como um médico, e esse seu olhar que vai além do médico, que olha para a alma das pessoas, para a ancestralidade das pessoas, para a doença como um caminho mesmo de um chamado para a cura. Com você como um médico, como você veria que precisaria ser um atendimento ideal hoje para nós, mulheres? Para chegar num diagnóstico e realmente a raiz da doença. Eu vou falar para você de duas leis universais, que para mim são leis divinas, leis criadas por Deus. A primeira delas é a lei da causa e efeito. Tudo que é um efeito tem uma causa. Tem fumaça. Tem fogo. Eu posso lidar com a fumaça, ou posso lidar com o fogo. Eu posso lidar com o resultado do processo, que é o efeito, ou posso lidar com a causa. A doença física, ela é o efeito. Sim. Para essa medicina que eu faço. Para a medicina ocidental, para a medicina dita oficial. Moderna. É. A doença é a causa. E quando não é a doença, não tem... É a bactéria, é o vírus, é o fungo. Então é a candidíase. Quem que é a culpa? É a candida. Mata a candida e acabou a doença. É. Hello. Quem nunca fez um tratamento de candidíase, toma via oral, faz tratamento local e uma semana depois volta. Volta ou não? Nunca foi embora. Porque soprou fumaça. Baseado na lei de causa e efeito, é uma ambição minha como médico não ficar tratando efeito. Porque é ponta do iceberg. Você tira, o resto sobe. Você tira, o resto sobe. Não adianta. Tem uma causa. E as causas, a gente pode conversar quais são essas variáveis que causam uma doença. Então, um atendimento ideal pra mim é um atendimento que não esquarteje, esquarteje a mulher em pedacinhos. Entendeu? O próprio ginecologista, ele sobe muito focado. A mulher é um todo. É. Ela é mente. Ela é corpo. Ela é emoções, que é a alma. E ela é espírito. Voa lá. É aí que tá. É o que eu falo muito, né? É respeitar a individualidade. A história biográfica dessa mulher. O estilo de vida. Todo o histórico dela. E a partir disso, ainda entender se muitas das causas não estão na ancestralidade. Que é onde entra o teu trabalho de constelador. Como é que você atua hoje? Você associa a constelação aos seus pacientes quando você faz um trabalho? Como é que funciona o trabalho de investigação da origem? Da causa da doença? Nossa. Como funciona isso? Você é uma perguntadora excelente. Que bom. Obrigada. Tô indo certo, então. Obrigada. Então, veja. Semana passada, eu tendi um caso de endometriose. Um caso de endometriose profunda. Show exemplo. É um caso real. Tá. Eu perguntei como ela me descobriu. Ela falou, já te sigo faz tempo. E agora chegou um sintoma. Fiz um exame aqui. Uma ressonância. Mostrou uma endometriose profunda. Chegou a minha hora. Falei, tá bom. Então, vamos lá. Me conta essa história. Da sua doença. Então, eu começo falando da doença. Ela teve uma gravidez em 2013. No puerpério, em 2014, ela descobriu a endometriose. Tinha fóxido, tinha dor, alguma coisa ali. Bom, fez um tratamento na época com antroposofia. Melhorou os sintomas. 2015, engravidou. E teve um segundo filho. Uma filha. Não, filho. Primeiro uma filha, depois um filho. E aí, ela achou que estava resolvido. Porque ela ouviu falar que quem tem endometriose não engravida. Ela falou que engravidou, não tem mais nada. É. Voltou a ter sintomas em 2018. Foi, acompanhou, foi leve. E foi agravando, foi agravando. E agora ela fez. E aí, já tem uma endometriose profunda. Que pega fundo de saco, ligamento útero saco. E já pega intestino. Pô. Então, primeiro, a doença. Não desprezo a doença. A doença está lá. Daqui a pouco, nós vamos ver qual é a função da doença. Aí, eu falei assim, e qual que é a sua hipótese pra ela, dessa origem dessa doença? Ela falou, olha, a minha hipótese é a dificuldade que eu tenho de aceitar a minha história de vida. Porque acaba sendo uma autoaceitação, né? Uma dificuldade de autoaceitação. Não. É a história de vida dela mesma. Diferente pra você? É a de vida. O que que aconteceu? Ela falou assim, olha, quando meus pais casaram, meu pai, ele era muito instável. Ele ficava muito pouco tempo no emprego. Quando ele conseguia dinheiro, ele gastava tudo. Ele ficava desempregado. E aí, ele começava um negócio. Perdia todo o dinheiro. A gente, às vezes, não tinha o que comer. Aí, a minha avó, a mãe dele, vinha lá, dava dinheiro, dava dinheiro pra ele. E aí, ele entrava no jogo, jogava, perdia. Às vezes, ele bebia. E, sim, muita falta. Tem uma outra abordagem médica chamada Nova Medicina Germânica. Que é... Chuchu, beleza. E pela abordagem da Nova Medicina Germânica, a endometriose, pasme, não é um programa de útero. Mas eu não acho que é de útero. A endometriose, pela Nova Medicina Germânica, é um programa de ovário. Tá. E o ovário existe, basicamente, pra gerar óvulos, pra fertilizar, pra aumentar a população. Então, assim, pra você entender um pouquinho. Historicamente falando, quando éramos clãs, tribos, quanto mais numerosos, maior a chance de sobrevivência. Maior a chance de se defender de outros grupos, outros clãs, de caçar, de plantar. Então, as mulheres que se preocupam com o clã, aos quais elas pertenciam. Uma das maneiras que ela tinha de aumentar a chance de sobrevivência delas e do clã, era aumentar o número de pessoas. Então, a endometriose tem a ver com isso. Esse desejo que a mulher tem de aumentar a chance de sobrevivência do clã. No caso dessa, a paciente é a família dela. Tá. Com essa instabilidade que ela teve, ela queria gerar filhos pro pai e pra mãe, pra família dela ter mais chance de sobrevivência. A gente tem um grupo de 15 mulheres que são mentorandas da doutora Lara Owen. Inglês aqui, desde 94, desenvolve esses estudos e pesquisas a respeito especialmente de ciclo menstrual. E a gente troca muitas informações, né? Porque a gente, nesse grupo, acho que só duas são médicas. E o que a gente vê é que eu indico sempre pra todas as mulheres com endometriose, principalmente quem acompanha dentro dos meus cursos, uma constelação. Porque um fator que eu vejo em comum entre todas elas é uma dor com a mãe. E essa dor com a mãe nem sempre é consciente, né, Dailton? Eu, por exemplo, tive muitas dores com o meu pai durante muito tempo inconsciente. Eu achava que os meus problemas eram só com a minha mãe. E foi muito recentemente que eu vi que eu não tava querendo olhar as dores com o meu pai. Mas na endometriose a gente nota sempre essa característica. Uma questão com a mãe. E aí, quando a gente... Pode falar, pode entrar. Nesse caso dessa paciente, eu fiz uma constelação. A gente faz uma constelação online. Ela mora em outra cidade. Às vezes eu entendo pacientes do mundo todo. Mas ela colocou ela do lado do pai. Tá. E a mãe atrás, olhando pra trás. Quer dizer, a mãe no papel de mãe do pai, mas voltada pro passado, totalmente perdida. E a mãe dela é isso. Ela fala assim, minha mãe tá... Hoje é uma criança. Minha mãe tava lá, ficava protegendo meu pai. E aí, o que que acontece? Uma mulher dessa, que casa com um homem, que quer segurança, estabilidade, amor. Um homem que sai, não sabe se volta, joga, perde todo o dinheiro. A mãe começa a ficar insegura. Chega uma hora que ela rompe internamente com esse homem. Não quer mais ficar com ele. Claro, claro. Porque ela não quer sair. Claro. Por mil motivos. Sim. E ela manda mensagem subliminar pra filha. Filha, eu não quero mais esse homem. E se eu não ficar com ele, ele vai embora. Você vai ficar sem pai. Sim. E aí a filha fala o quê? Não, mamãe, pode deixar. Eu cuido dele. Então, muitas filhas que estão ligadas ao pai, no papel que a gente chama de companheiro do papai, ou namoradinha do papai. Tem muitos problemas de relacionamento sexual e marital e amoroso, íntimo, vamos chamar, num casamento futuro, porque a criança delas estão presas no passado, na família de origem. Que é o caso dessa daí. E você tem razão. Então, o trabalho... Parece que acompanha a história, mas não é. Ela tá lá por causa da mãe que a mãe pediu pra ela ficar. Vou até contar um caso aqui pra você. Uma pessoa que faz trabalho, fazia trabalhos também com mulheres, muito parecidos com os meus. A gente se recorda de fazer trabalho juntas e entre outras mulheres. E sempre uma relação muito forte com o pai e um distanciamento muito grande com a mãe. E aquilo mostra... O que parecia de fora e pra ela? Um problema com a mãe e não com o pai. Numa constelação e numa série de trabalhos de autoconhecimento, ela acessou uma memória de abuso do próprio pai. E aí ficou claro o porquê dessa distância da mãe, né? Eu não sei... Você deve pegar muitos casos aí também de abusos do pai ou do padrasto. Muito, muito. Isso cai muito. É muito triste e pra mim foi muito assustador quando começou a cair. Mas o que acontece? Essas mulheres... Eu recebo muitas mulheres com o abuso do pai ou do padrasto, né? Então, acaba inconscientemente sentindo aquela raiva da mãe não ter protegido. E a sensação de que a mãe sabia. Sim. Inclusive, existe aquela teoria da Laura Gutmann, que você deve conhecer, de quando isso acontece, é como se a mãe estivesse fazendo uma entrega inconsciente da própria filha pro parceiro. Existe essa linha. Mas veja, essa situação... Essa situação que eu falei, filha, fica com o papai? Vira mulher do papai, mas assim... Cuida dele, pra ele não ir embora, tá? Então, quando isso vai num termo mais distante, surge um amor, um amor erótico, que não é só um amor de pai pra filha, que normalmente é o mais comum. Mas se isso é profundo, e dependendo da história de vida desse homem, dependendo da história de vida dessa filha também ali, acaba atendo a questão do abuso sexual. Que não necessariamente é só a questão de uma relação mais propriamente dita. Mas existe N formas de abuso. É muito comum, sim. E é muito comum a mãe ter consciência. Já vi mãe, por exemplo, que sabia que o primo abusava da filha, uma filha de seis anos, ia pro quarto e ela não fazia nada. A filha ficava com muito ódio da mãe. Teve uma outra que a mãe trazia um padre na casa dela, e que ele se deitava com o irmão dela mais novo, e passava no quarto quando ela tava dormindo. Tem umas certas situações, assim, as mães participando, assim, conscientemente, mas também tomadas por uma força muito ruim, né? Que é isso que nos faz fazer esses tipos de loucuras e besteiras. É, a gente tem que lembrar que a gente também aqui, a gente tá falando isso pra todo mundo, mas, assim, não existe nenhum julgamento. Porque qualquer pessoa que faça isso, ela tem uma dor dentro dela. E se você for investigar a dor dessas mães, muitas podem ter passado por abuso também das próprias mães, porque nada começa na gente. É sempre importante a gente falar isso, né, Dailton? Tudo começa antes de nós, né? E o autoconhecimento é importante pra gente saber o que é biográfico, o que tá partindo de mim, o que é que eu tô repetindo e posso parar conscientemente, né? E o que veio de antes pra eu trabalhar e tá consciente. Eu acho que você deve inserir muito a constelação nos seus atendimentos como médico ou sugerir. Como é que é isso? Porque eu indico pra todo mundo aqui. Sim, é basicamente assim. A pessoa vem, como eu falei, presta pra gente, ela fala da doença, eu vejo a contexto, depois eu faço a constelação, né? Ontem eu fiz uma constelação de mãe, uma constelação coletiva, online, gratuita, tá no próprio YouTube meu, lá também no meu canal. Incrível, né? Quando você vê a mãe, a filha, a avó, como se desenrola essas questões de relacionamento da mãe com a filha e com a avó. Mas a constelação, ela traz aquilo que eu não consigo lidar. E que eu não sei também, né? Que está dentro de mim. E que eu também não sei de onde vem isso que está acontecendo, né? Não sei porque está no meu subconsciente. É. Ela é muito reveladora, né? O maior exemplo disso são os vícios, os medos inexplicáveis. Sim. Síndrome do pânico, fobia, medo, medo de largatixa. O que uma largatixa faz? De onde vem, né? São ilógicos, né? Eu vou usar uma droga, um álcool, um cigarro, uma coisa que faz mal pra mim, que vai me destruir? Conscientemente eu vou lá, pego e faço? Tem uma coisa muito forte por trás disso, né? Que é o assunto principal da doença, como o caminho do despertar. Sim. E é isso que eu queria que você falasse agora um pouco pra gente. Como é que você vê o processo das suas pacientes? Porque você é um médico muito completo, né? Que olha integrativamente, que olha toda essa questão, que vai... Tudo isso que a gente está falando é muito espiritual, né? Eu falo muito... É muito espiritual, né, Dailton, tudo? É. Então, e é difícil da gente explicar, porque a gente está num mundo racional, onde as pessoas querem provas, querem saber se existe comprovação científica e tudo mais. E como é que a gente vai contestar o que a constelação familiar traz, por exemplo, independente de ter provas? Porque é incrível, né? Eu falo muito disso, eu trago muito, eu recomendo muito. Como é que você vê o processo das suas pacientes? Porque eu acredito que você seja um médico raro, em que as pacientes chegam, com essa mentalidade que o sistema coloca, né? De que é o corpo que está produzindo aquela doença, que está tudo no corpo, e aí você... Na verdade, ela já conhece um pouco você hoje, você já é mais que assim, você está nas redes sociais, então as pessoas procuram, porque querem um médico como você, né? Mas uma mulher que chega até você, achando que aquilo tem que resolver no corpo, que é só sintomático, deve passar por uma processão com você e deve ser extremamente realizador ver essa mulher consciente de qual é a cura. O que que essa doença queria como cura, na verdade? Você falou a palavra mágica, entender que é um processo. É, não é do dia pra noite. Ah, eu adoeço num processo. E eu me curo num processo, né? E você se cura num processo. O hipócritas perguntava para as pacientes quando chegavam aos 400 anos antes de Cristo. Tá, você quer se tratar. Você está disposta a deixar de lado o que te fez ficar doente, que é o que você está agora? Quer dizer, se a pessoa não estiver disponível, disposta a mudar algo, nem vou tratar. Ela quer que eu cure, eu não curo. Ela quer que eu resolva, eu não resolvo. Eu vou te mostrar o caminho, você vai, porque é um processo, você adoeceu nesse processo e o seu corpo está falando. Que língua o corpo fala? O corpês, através da doença. Então, todo sintoma tem uma mensagem. A doença, ela é a mensageira. Ela traz uma mensagem. É um bilhetinho, é isso mesmo. Você pegou o papel certo, é um bilhetinho. Você tem que saber, você tem que conhecer isso. Isso. Shakespeare, 1600, falava assim, na peça de teatro dele, Henrique IV, ele fala assim, não mate o mensageiro para que não acabe com a mensagem. Numa época em que as mensagens eram transmitidas pela pessoa, às vezes faladas, nas guerras. Não mate o mensageiro. Senão você perde a mensagem. Apaga o e-mail. É. A doença é mensageira. É. E aqui o que aconteceu foi que no processo do desenvolvimento do autoconhecimento cíclico, que está muito além da gente entender as fases biológicas de um ciclo menstrual todo, mas sim tudo o que isso significa no sentido energético, espiritual e tudo mais, foi o caminho que eu passei e que eu encontrei de desenvolver a mulher nesse reconhecimento. Porque o que eu trago muito aqui, Adalto, é que é assim, a gente precisa unir esses conhecimentos todos e não excluir nada. A linha a parte. Isso. Porque a gente sabe que a indústria farmacêutica, ela veio para um bem. Ela veio para um bem. É graças a ela que você está vivo, que você está vivo desde os seus 13 anos, que eu sobrevivi a um acidente tão grave que me amputou. A gente precisa de todo o aparato técnico que hoje existe na medicina e na ciência para chegar no diagnóstico fechado. Exato. Mas a gente precisa ter o discernimento de saber quando recorrer a tudo isso, para que realmente serve tudo isso e saber que o caminho do diagnóstico da raiz do problema ele é muito mais profundo e requer isso que você falou aqui há pouco. São vários diagnósticos. São vários diagnósticos. E a disponibilidade da mulher de olhar para tudo isso. Até ela se convencer. As que chegam aqui chegam por dois motivos. Ou elas estão muito cansadas de sempre receber as mesmas respostas no consultório e já perceberam que não está fazendo sentido aqueles tratamentos. Não faz sentido na alma. É. Elas estão exaustas. Então elas falam não, tem alguma coisa por detrás. Daí elas me ouvem falar e faz sentido. E tem o outro lado que são as mulheres que se sentem muito desequilibradas com a energia feminina. Então acham que estão muito masculinizadas. Que gostariam mais de se conectar com tudo isso. Então tem dois públicos aqui. Mas o público mais o que eu vejo hoje o mais crítico que chega mesmo é muito erro de diagnóstico de SOP. Muito erro de diagnóstico. Eu afirmo aqui que 80% das mulheres diagnosticadas com SOP estão errados esses diagnósticos. Porque eu entendo me corrija se eu estiver errada. Que só o ultrassom ele não pode provar que aquilo é SOP. Então precisa haver uma investigação mesmo geral. A gente não tem um exame específico para ver se essa mulher tem existência de insulina. É uma bateria de exames que precisa ser feito. E além disso existe a SOP mesmo sem resistência à insulina. Que é a antiga síndrome de Stein-Leventhal. Nunca ouvi falado com esse nome. É o nome do ovário policístico na década de 40. O Stein-Leventhal foi um, dois pesquisadores que descobriram isso que deram o nome. Tá. Você já ouviu falar que sempre dá um nome de homem, né? Porque sempre quem descobre. As glândulas de Bartolim. Bartolim era um homem, uma glândula feminina, né? Glândula de Skin? Ou Skin? É. É. Tudo, tudo, foi todo nome de homem, né? Mas eu vejo assim, é... Muito erro de diagnóstico de SOP. Muita mulher tomando pílula sem precisar e assim, pílula pra tudo. Os ginecologistas parecem que receitam pílula pra tudo, como se a pílula fosse resolver tudo. E o que me parece é que a pílula... No efeito. Me parece, não. É, ela estanca o efeito. Então, assim... Só no efeito. O fogo continua, só na fumaça. Tá na fumaça. É. Agora, você pegar uma mulher que tem dor, muitas dores dias antes de menstruar por conta da endometriose, e falar pra ela que a pílula não tá sendo boa mesmo assim, é todo um trabalho. Como é que se você trabalha esse desmame do hormônio desnecessário com as suas pacientes? Porque é um trabalho de consciência, né? Exato. E confiança que essa mulher tem que ter. Vamos lá. Lei de causa e efeito. A doença é só o resultado. Vamos tratar a causa. Só que enquanto a causa, o efeito continua. Se a causa o fogo e o efeito a fumaça, enquanto não apagar o fogo, vai ter fumaça. Então a doença vai estar lá trazendo dor. Então entender a mensagem da doença faz parte, fazer constelação faz parte. Mas a doença ela é multifatorial. Então, basicamente, as doenças são envolvidas com o sistema imunológico. Quais são as variáveis que afetam o sistema imunológico? Alimentação. Então uma mulher, você tem que trabalhar a alimentação e eu não posso tirar tudo que causa doença porque ela não volta mesmo. eu já fiz isso. Começa devagar. Você vai trabalhando com trigo, depois você trabalha com laticínio, aí você vai trabalhando com açúcar. Então é um processo de seis meses e ela está sentindo melhoria. Então, alimentação. Segundo hábito de vida, uma pessoa que trabalha loucamente, que cuida de todo mundo, que cuida dos outros, que cuida do pai, a mãe com Alzheimer, o filho na escola, leva o outro na natação, o marido que viajou, não sei o que, cuida da casa empregada e que não vem Alzheimer e Covid. Não. Ela não tem tempo para ela. Eu faço essa mulher passar a ter tempo para ela, começa a tomar uma água quente de manhã, começa a fazer meditação, alimentação, hábito de vida. Depois, a gente entra na parte da emocional. Ela vai entender que a qualidade de vida, a vida acontece na parte emocional. Como eu desfruto a vida, né? Então, é como você quando chega num jantar. Imagina que você vai jantar num restaurante francês, aquele prato especial, uma comemoração. Você come, pede aquele prato delicioso que você gosta e você sente o sabor. É só você que sente o sabor daquele que você come. Porque se você der o mesmo prato para outra pessoa, ela vai sentir outro sabor. Então, a sua vida é só sua. Trazer essa consciência, eu em primeiro lugar, a dificuldade que as pessoas têm de falar isso. E se colocar em primeiro, porque isso é a causa, agora chegamos no ponto, fundamental de quase todas as doenças. Sim, sim. Que é, quando eu chego numa família, eu aterriso no útero da minha mãe, campo de polvo. E tem uma história rolando. Essa mulher, minha mãe teve uma infância, perdeu a mãe com 3 anos, perdeu o pai com 12, não sei o que, criado em colégio interno, encontrou meu pai, meu pai vinha da Bahia, não sei o que. A história deles está em mim, de um DNA que chega, meu avô, o outro veio da Itália, o outro veio da Bahia, então assim, tudo em mim. E aí eu chego, o que que eu faço? Eu amo mais a minha mãe do que a mim mesmo. Eu amo mais o meu pai do que a mim mesmo. Esse acidente que eu tive com 13 anos, recentemente, há dois meses atrás, eu descobri que foi um movimento dentro da constelação que se chama Eu por Você. Eu estava indo para a morte no lugar do meu pai. Então, a que ponto chega esse amor? Amar mais o pai, a mãe, avô, os ancestrais, os problemas não resolvidos lá, os abortos provocados, as crianças que não nasceram, os homossexuais, os suicidas, os tudo, os assassinatos, os roubos. E aí eu deixo de viver o que eu vim fazer nesse planeta como um ser espiritual único para viver para o meu papai, para a minha mãe, para viver para tudo isso. Então eu perco a minha conexão, perco o meu amor próprio, me distancio da minha essência. e é muito difícil uma pessoa com menos de 40 anos acordar para isso. Existem possibilidades, lógico, mas o que me traz de volta para mim mesmo é a doença. Porque eu vou me afastando do meu caminho, vou indo, pego o atalho, vou indo longe, até que aconteça uma coisa grave. Você falou no seu caso, um acidente grave. No meu caso, uma constelação, uma crise, um casamento, uma falência de uma empresa que eu fui abrir, um monte de coisa. E aí, isso nos traz de volta. Então a doença, acidentes, assaltos, falências, Citações aparentemente ruins, mas que vêm para o nosso desenvolvimento. que faz a gente parar e pensar. Covid, faz a gente parar e pensar. Hoje eu entendi uma paciente assim, que ela fala, olha, eu acordei com o Covid, agora estou querendo viver. Então, aí, começa o caminho de volta, para voltar para onde? Para onde se afastou? Que é eu, em primeiro lugar. O amor próprio. E eu ter direito a comer a comida e sentir o sabor e não pensar que seria tão bom se minha mãe sentisse essa comida também. seria tão bom, meu pai nunca foi no restaurante francês que ele estivesse aqui. Seria tão bom que minha esposa estivesse aqui. Não. Eu senti, eu desfrutar a vida, eu degustar a vida e aí eu vou encontrar a minha missão, o meu propósito de vida, vou alinhar com o meu espírito, vou alinhar com o Criador. me seguir. Importante a gente também reforçar aqui para quem está assistindo a gente, que essa explicação que a Dayton está trazendo para a gente é uma explicação que é onde a pessoa faz inconsciente. Ela passa a honrar antepassados inconscientemente, porque está no campo morfogenético dela, então ela não sabe que ela, ele não sabia que ele sofreu aquele acidente no lugar do pai, né? E nem saberia se ele não fizesse constelação, né? E, por exemplo, eu já constelei o meu acidente duas vezes, né? E apareceram três situações em duas constelações que apontavam para a perda do braço. Em três situações diferentes, né? E, assim, eu estava honrando meu pai e meu avô materno na perda do braço. Por situações que eu nunca tinha associado e que eu sabia, né? Então, assim, também, acho que é importante você falar isso, né, Dayton? Que a constelação, ela não é uma coisa que ela vai resolver a situação ali na hora virou mágica. E não é, assim, sair de uma constelação passou meses e lá não aconteceu nada. A constelação é o movimento das almas. Não necessariamente um movimento, vai refletir, sim, mas não cria expectativas. Porque o movimento das almas é numa outra frequência que a mente não vai saber enumerar fazer a métrica, vamos dizer assim, né, Dayton? O métrico do resultado. Muito bom isso. Olha, olha que lindo aqui. Eu tô dando uma... Dei uma olhadinha aqui no Instagram. Nos comentários. A Catrina Letícia, que maravilhoso, eu chorei aqui. Olha que coisa... A pessoa, ela tá aberta, ela tá sensível, suscetível, e é isso que torna a vida bonita. Isso que você falou é fundamental. Por isso que quando eu vejo uma pessoa, eu pergunto, o que você espera de mim? É uma pergunta que eu faço. Ah, eu queria que você me desse um remédio pra acabar com a manhã dor de cabeça. Falei, pode procurar outra pessoa. Não sou eu. Eu vou te falar o motivo da sua enxaqueca, porque que você tem, você vai fazer um trabalho. Talvez seja uma questão alimentar, seja uma questão do seu sono, seja um hábito de vida, talvez seja uma questão de sexualidade, mas talvez seja uma questão emocional não resolvida. Então, assim, se você tá disponível, vamos. E você vai se curar. Então, essa é uma coisa importante. O que você tá trazendo, que é a questão da amplitude, da constelação, eu, todas as vezes que eu começo um grupo, eu falo, olha, constelação não resolve. Constelação não cura. É você, é a força do cliente, é a sua disposição em mudar o que está indevido ou, ou o mais importante, em se abrir com coragem para sentir aquela dor. Nessa live de ontem, nessa constelação de ontem, eu contei um caso de uma aluna que está fazendo o curso de formação, eu dou um curso de formação em constelação, tá? Aliás, depois eu queria te falar sobre isso. E ela falou assim, ela participou de um seminário comigo há dois anos atrás, onde eu trabalhei o masculino e o feminino. E ela, tem um momento que ela falou assim, eu estou com muita raiva de você, no meio, só tinha mulheres lá, tinha um homem. Eu falei, tá bom, vamos ver a sua raiva, fizemos a constelação e ela viu que a origem da raiva dela do masculino de onde vinha. Continuamos trabalhando, fez o curso e ela falou assim, há pouco tempo atrás, Dailton, eu vivi 12 anos numa relação abusiva, esse homem me trazia sem prejuízos físicos, emocionais, abuso sexual, tudo que você puder imaginar. E todas as vezes que eu me pensava, eu falava que me separava, ele me ameaçava de morte. Eu tinha medo e eu ficava. O que mais? Ela falou, olha, nesses 12 anos eu desenvolvi uma incontinência urinária. Presta atenção. fiz uma cirurgia, mas de vulvoplastia, nada. Fez duas cirurgias, nada, continuou perdendo urina. Falei, tá bom, aí a gente trabalhou a origem disso. Como é que foi sua infância? Minha mãe era muito severa e minha mãe batia em mim e nas minhas irmãs de um jeito peculiar. Ela batia até a gente fazer xixi. Então, ela batia com força, batia com vara, com cinta, com chinelo, até chorar não adiantava. Era só na hora que fazia xixi. Na hora que fazia xixi, ela parava. Essa foi a infância dela. Imagina uma criança com 3 anos, 4 anos, 5 anos, 7 anos, apanhando desse jeito. O que que sente uma criança que apanha fruto de violência? Raiva. Se vem da... Raiva. Raiva. E se vem da mãe... E se vem da mãe... E se vem da mãe... E se vem da mãe também... O que pode acontecer é desencadear uma ideia de que isso é amor. Isso! Falei que eu falei... Falei que é uma delícia trabalhar com você. Justamente. Justamente. Ela fala assim, eu te bato porque eu te amo. É, porque a mãe é referência de amor e daí a mãe faz isso e é a referência que a criança cresce. Então, ela sentia raiva, mas ela estava... Mas como minha mãe me ama, uma criança de 5 anos, então, Falei, como que ela demonstrava amor pela mãe? Suportando tudo aquilo, calada e fazendo xixi. Então, a forma de demonstrar amor para ela, ela sofrer o abuso. Isso é uma forma de abuso muito grave que as mães fizeram, fazem, algumas mães fazem com os filhos, calada. Ela teve um primeiro casamento, teve dois filhos, separou e teve um relacionamento com esse homem, esse relacionamento abusivo. Até o dia que ela cresceu de amor próprio, recuperou amor próprio, foi numa delegacia com o filho, que é advogado, fez uma queixa desse homem. Ele foi fichado, ele foi avisado e ela está com proteção policial. Tá. E ela se separou dele. Que bom. E desde então, ela nunca mais fez xixi. Corrigiu. O que a cirurgia não corrigiu. Então, analisando... Teve que voltar a olhar a dor, né? Teve que voltar a olhar a dor e significar. É. E ela recuperou e viu que ela tinha a demonstração de amor que ela tinha por esse homem não era pelo homem. Ela procurou alguém pra abusar dela, pra ela falar que ela queria ser o que ela tinha como referência de amor. Pra mãe. Então, quando a gente faz uma constelação e a gente entra em contato com ele, você alinha. A doença aí é uma relação abusiva. Peraí. Doutora Daí, relação abusiva é uma doença sim. Pra mim é. Doença não é só candidias, endometriose, câncer de mama ou qualquer outra coisa. Não. Síndrome do pânico é doença. Ansiedade é doença. Insônia é doença. Relação abusiva é doença. E tem uma causa emocional. E aí começa o caminho do despertar. Dói. Dói, mas resolve. Porque a outra dor dói, mas não resolve. É. É importante a gente ressaltar, fazer um parênteses aqui. Uma pessoa até comentou dói olhar pra dor, né? Mas é que quando a gente entra nesse momento em que a gente tá disponível pra se curar, esse medo de olhar ele já tá menor. E a ideia não é entrar na dor pra você sofrer. é com ajuda com apoio que é inclusive o que o Adailton faz você se olhar se observar de fora da situação pra que você consiga ter clareza do que aconteceu e possa ressignificar isso. E ressignificar não é que você vai esquecer o que aconteceu. Não. É pegar essa dor ver o que ela tem pra te ensinar pra te mostrar pra te desenvolver e usar isso a favor da sua cura. Isso é ressignificar. E isso é um processo. Né? Então quando ele diz que ele não vai salvar ninguém que ele não vai resolver a doença de ninguém e eu falo isso todos os dias aqui e falo direto pras minhas alunas é isso. Nós somos ferramentas de apoio pra colaborar nessa ressignificação nessa investigação nesse processo todo. Mas o sucesso entre aspas disso vem da disposição de cada uma e cada uma tem seu tempo né Adailton é importante a gente frisar isso. Exato e assim o respeito como médico você fez uma pergunta que eu deixei sem responder. Como que eu lido com uma questão hormonal por exemplo pessoas que tomam hormônios mas eu vou estender isso pessoas que tomam antidepressivo pessoas que tomam corticoide pessoas que tomam antiinflamatórios pessoas que tomam analgésico direto analgésico e remédio pra dormir os hipnóticos e tudo mais então existe uma forma sim de você diminuir isso mas nunca na primeira consulta nunca então eu não mexo em medicação quando a pessoa vem porque ela precisa sentir e ter a coragem de começar a mexer num nível profundo então eu vou junto então dentro de um processo e cada um vem com uma velocidade com uma disposição tem uma outra frase que eu digo assim que é se não doer não cura e quando as pessoas estão com muita dor elas estão disponíveis pra fazer o que você falar e aí assim aquela que a água tá subindo tá na cintura ou aprendendo a dar ou afogado é e aí assim então olha essas medicações que você está tomando tá lidando com fumaça existe um processo inflamatório existe um processo energético vibracional emocional que causa essa doença que causa lá atrás 10, 15, 20, 50 anos atrás vamos olhar com isso vamos então nós vamos devagar vamos trabalhando aqui você vai sentir e aos poucos com medicação homeopática com acupuntura você pode ir diminuindo dependendo da disposição da pessoa e tirando então assim não dá pra tirar o hormônio de uma pessoa com endometriose de cara claro que não mas chega a hora eu tenho pacientes que chega a hora por exemplo eu não indico cirurgia de cara mas quando você muda a alimentação quando ela faz a viagem dela emocional quando ela desperta pro autoconhecimento ela faz a constelação ela tá fazendo terapia ela mudou os hábitos de vida dela mudou o relacionamento íntimo amoroso e aí você fica a doença muda tudo em volta né a doença estabiliza 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 chega uma hora e fala assim agora tá na hora de operar porque isso aí é um foco inflamatório que vai te incomodar recentemente uma paciente de 72 anos veio com um tumor de ovário desse tamanho assim quatro sim tamanho de uma gestação como assim peraí como assim como assim que tamanho era isso uma barriga tinha assim como se fosse uma gestação três quilos um tumor de ovário veio de uma outra veio lá do Rio de Janeiro mas o ovário suporta isso? suporta porque chama-se células embrionárias ela começa a desenvolver pelo cabelo pele chama-se cistrodermóide ou teratoma benigno aí eu falei pra ela olha comecei a acompanhar ela lá longe lá em outubro fiz o diagnóstico mudou a alimentação mudou o trabalho fizemos constelação chegou na causa disso emocional tá porque ela foi a primeira filha de onze onde ela cuidou de todos os irmãos no lugar da mãe e ela não tinha lugar pra ter filho ela não podia ter filhos e ela vai ter um filho que é um teratoma com 72 anos sim o higiênico tá aí eu falei agora tá na hora de operar e aí a gente fez a cirurgia um mês atrás e tirou então tudo tem sua hora não sou contra a alopatia não sou contra a cirurgia não sou contra o hormônio mas tudo tem o seu momento aplicação prudente desde que você entenda que a doença é uma mensageira se você captou a mensagem bola pra frente perfeito perfeito tem muita gente tá todo mundo elogiando obviamente agora uma coisa que eu tenho certeza que muitas querem saber como que você atua hoje e como que elas podem ter uma consulta com você você já falou que você atende online em presencial eu tô aqui no meu consultório você tá atendendo ele tá em Campinas tá gente ele tá em Campinas interior de São Paulo você tá atendendo presencial e você tá atendendo online também dependendo do caso dá né não é eu tenho feito consulta ginecológica online tem um paciente do Amapá ela fez uma consulta já fiz consulta em vários lugares porque eu peço os exames sim a pessoa faz os exames não necessariamente você precisa examinar né não não e além do mais é o seguinte já que nós vamos tratar questões vários fatores vamos tratar a alimentação tratar as emoções fazer constelação meditação hábito de vida e uma série de transformações dentro de um processo o olhar se a fumaça é branca cinza ou escura é fumaça eu não vou lidar com fumaça a doença é o resultado de um processo de não aceitação você falou isso né não aceitação não aceitação da própria história de vida não aceitação do pai da mãe que teve não aceitação do seu destino não aceitação daquele homem com quem está casado não aceitação de um monte de coisa quando você briga com o seu destino vem uma doença você está brigando com você com a sua vida você está negando a tua vida é tudo isso então daí assim que eu faço no meu instagram tem lá entrar em contato marcar tem o tem o tem o whatsapp da minha secretária tem meu canal do youtube que tem mais de 300 vídeos gratuitos tem um canal no vimeo tem linkedin eu estou em toda ele está em dois vezes ele está no clubhouse também tenho participado do a gente tem uma colab que é o meu clitóris minhas regras aqui no no instagram com a gaia eu sei qual que é então eu participo às vezes da ciririca matinal e as quartas e sextas eu participo do check-up sexual que é com uma sexóloga a Dani a Dani estava lá ontem a Dani participou a Dani é maravilhosa esteve aqui com a gente ela é ótima depende dos horários eu e ela fomos convidados olha para você ver quando estamos juntos ela é maravilhosa nós fomos os convidados ontem o tema é quando falar de sexo com minha filha com a criança a minha com cinco já perguntou já expliquei a sua tem a mesma idade da minha a Alice acho que é um pouquinho mais velha que a Gaia ela tem cinco e vai fazer seis em junho é então ela é seis meses mais velha a Gaia é de dezembro ok mas estamos muito próximas bota essas meninas para brincar sim sim com certeza tudo para mim depende do horário porque eu estou aqui com ela mas sempre com a mãe você lembra que eu separei eu até fiz uma constelação com a Dailton logo que eu separei da minha separação eu fiz uma constelação com ele que foi ótima que mostrou muita coisa que eu não queria ver foi muito boa aquela constelação te agradeço muito viu a Dailton foi um presente foi um presente mesmo foi logo que eu me separei então tudo depende do horário dos dias que eu estou sem Gaia para eu conseguir falar e ouvir porque eu sozinha aqui com ela você sabe como é tem idade da tua não deixa eu falar com ninguém gente perfeito e legal isso que você faz Karine viu muito bom isso que você faz que é estar a serviço da vida eu percebo assim o seu amor pela causa feminina e o seu amor pelas pessoas isso é muito lindo viu essa doação que você faz do seu tempo trazendo o conhecimento trazendo a sua experiência abrindo a sua vida pessoal a sua experiência de vida o seu destino de vida para as pessoas e tornando isso uma inspiração você é uma pessoa que inspira isso é muito lindo e você faz isso eu sei que de coração e de amor obrigada eu não teria como não fazer isso a vida me empurrou e eu soube entender a mensagem e me senti assim que não teria outro caminho para mim a não ser levar para as pessoas a experiência que eu passei com o meu próprio corpo com as minhas próprias doenças com a minha rejeição com o meu feminino com os meus problemas com o meu pai com a minha mãe com os 17 anos que eu fiquei refém da pílula por um diagnóstico errado de SOP então quando eu entendi tudo isso eu falei meu Deus existe tanta coisa por trás de algo que é um tabu ainda que é tão básico que é a educação menstrual a Dailton imagina a Gaia e a Alice elas vão ter oportunidade de entender do que se trata tudo isso da maneira bonita e verdadeira que é que é uma oportunidade que nós não tivemos quando nós éramos crianças lembrando que tudo isso não é só pra mulheres isso é pra homens claro os homens precisam entender que nós somos cíclicas porque as relações elas vão melhorar muito quando a gente entende que sim nós somos uma mulher diferente a cada semana do mês e a gente antes tem que aprender a lidar com isso entender quem nós somos e facilitar para as pessoas que convivem com a gente esse entendimento menstruação tem que ser política pública e aí assim legal o curso que você disponibiliza para as mulheres de autoconhecimento e isso é muito legal também você transmitindo conhecimento mas o ponto assim a minha admiração por você está em você não ter brigado com o seu destino fazer as pazes com o seu destino isso é lindo isso te dá força isso te dá poder e autoridade Obrigada é muito é muito confortante embora isso seja uma certeza no meu coração mas eu já falei isso para você que quando eu comecei a fazer esse trabalho eu tinha muito medo da classe médica e te falariam porque eu não sou médica eu não sou da área da saúde mas era tão certo o que eu estava fazendo que o movimento foi contrário então hoje eu recebo muitas médicas no curso que querem passar pelo processo no corpo delas eu falo não venha como médica não venha como mulher porque primeiro você precisa sentir o processo no seu corpo senão a gente não tem como oferecer para o outro né então eu agradeço muito muito mesmo seu apoio sua confiança e a sua admiração e é só a primeira ocitocina com ele tá gente porque vocês já viram que ele tem que voltar várias vezes e a conversa sempre é boa né a gente tem muita a gente olha para os mesmos caminhos e a gente acrescenta né todo o conhecimento todos os estudos que ele tem toda a vida que ele tem como médico né todas as especializações que ele fez e eu aqui como uma mulher recebendo eu recebo a cada turma centenas de mulheres vendo estudos de casa ouvindo elas o que está acontecendo esse é o meu material né aqui então essa troca é muito importante o nosso horário o meu material é mas pode falar pode falar pode falar o meu material também são as ferramentas para mudar né que não é então assim lá no meu instagram tem uma frase assim não queira corrigir com a química a doença que é energética então assim as pessoas ferramentas não químicas né hormônios e drogas tudo bem faz parte tem seu lugar mas não trata a causa causa é mexer com a causa real ela é vibracional precisa coragem e de alguém que entenda que entenda a linguagem do corpo que possa conduzir a pessoa num processo de autoconhecimento e lidar com as dificuldades porque tem as agravações tem a hora que a doença tem a dor tem as crises tem um monte de coisa que acontece e a gente dá esse apoio para a pessoa seguir adiante é isso mesmo bom gente doutora Adair Tomer é maravilhoso não preciso nem falar mais nada o replay vai ficar disponível sigam ele nas redes quem estiver procurando um ginecologista desperto acordado nessa linha do que eu trago tá aí ó vocês estão vendo não preciso nem explicar nada quero te agradecer muito Dailton por você estar aqui por você ter aceitado o convite eu quero te trazer mais vezes tá conta comigo porque você precisar aí no que eu puder colaborar porque eu já estou contando com você tá eu vou contar com você estou com estou com umas ideias aqui depois eu vou te falar é tem hora que a gente responde assim meio por costume honrado mas eu eu estou honrado de estar aqui com você obrigada honra é minha de te receber aqui com toda essa sabedoria sem nenhum sem nenhum sem nenhum sentido de obrigação de cortesia falar isso do meu coração honrado em participar e construir e fazer isso que nós fizemos aqui juntos uma delícia sim muito bom ter você aqui viu muito obrigada mesmo parabéns por toda a sua trajetória muito obrigada mais uma vez obrigada a todas beijo no coração e seguimos beijo no coração